Olá, tudo bem? Eu sou Gustavo Bonini, vice-presidente da Anfávia. Hoje, dia 6 de janeiro de 2023, vamos falar do fechamento do ano de 2022 para caminhões e ônibus e da projeção para 2023. Nós tivemos um ano de 2022 muito desafiador, principalmente para as áreas de logística, compras e produção das montadoras em virtude da falta de componentes, em especial o semicondutor. Esse desafio foi especificamente mais forte no primeiro semestre e no segundo semestre as montadoras conseguiram conciliar a chegada do material para cumprir com o que era a projeção. Então a gente chegou muito próximo da projeção que foi feita para 2022, encerrando o ano com 144 mil unidades, sendo 126.600 caminhões e 17.400 unidades de ônibus. Agora para 2023, nós estamos projetando uma redução de 11,1% no total de veículos pesados. Ou seja, comparado a 2022, que foram 144 mil unidades, a projeção para 2023 é de 128 mil unidades. A razão principal dessa redução é a questão da mudança de fase do Proconv IP8. A gente observou no histórico, é um fato concreto, é um dado que nós vemos que quando há uma alteração da fase de tecnológica dos motores, natural que o mercado ou faça uma antecipação dessa compra ou acaba postergando a compra dos novos modelos. Na mudança anterior, a redução foi até de 20%, mas dessa vez a gente está imaginando ao redor de 11,1%, tendo em vista que não tivemos a pré-compra no ano passado, justamente pela crise de oferta dos semicondutores, então não houve um aumento nas vendas. E imaginando também que alguns setores da economia, como o agro, vão continuar ativos em 2023, então esse volume não vai ser tão baixo, ele poderia ser ainda menor, mas a gente está estimando que vai ficar ao redor de 11,1%. É isso daí, um grande abraço!